A CIDADE NO BRASIL Disparem Amor, vem, dá-lhe uma mão na frente, eu tenho que fazer o rap, só de estande, só de estande. Vai estar, só de estande, só de estande, só de estande. Eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou em casa. Eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou em casa. Eu estou em casa, eu estou em casa. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?